Fala, fala, criançada. Tudo bem, pessoal? Hoje, certo? Na nossa videoaula de hoje, nós vamos aprender um pouquinho, certo? Sobre os white animals. Chiu, white animals é animais selvagens, certo? E o que que eu vou fazer hoje com vocês, tá? Nessa videoaula de hoje sobre os animais selvagens, certo? Eu vou colocar aqui, tá? O áudio com o nome de alguns white animals, tá bom? E depois que nós fizermos isso, que nós ouvirmos como se pronuncia cada um, e eu vou pedir para vocês, na casa de vocês, à medida que vocês forem ouvindo, vocês repetirem também, tá? Para você aprender como se pronuncia, beleza? E como é, certo? O nome de cada animal. Depois que nós falarmos, certo? O nome deles, nós vamos responder uma questãozinha com o nome de cada um. Tranquilo? Vamos lá. Eu tenho aqui uma questãozinha, tá? Que ele diz assim, look at the map of the zoo and label the animals. List and check and repeat, certo? Mas primeiro vamos ouvir o nome desses animais, desses white animals, certo? Esses white animals, eles vivem na selva, tá? Mas aqui no meu material, que é o topo que eu irei apresentar para vocês, serão animais que estão em um zoológico. Tudo bem? Vamos aqui. Eu quero que vocês ouçam, tá? Vou colocar aqui, lá e vai. Olha só, ele apenas fala o nome da unidade, tá? Tranquilo? Os animais que ele vai pronunciar são esses animais aqui. Bear, butterfly, elephant, kangaroo, lion, monkey, penguin, shark, snake and tiger, tá bom? Eu quero que vocês, por gentileza, na casa de vocês, tá? Acompanhem o áudio e tentem pronunciar à medida que ele for falando, ok? Vamos lá. Vai, vai. Vocabulary. Exercise 2. Exercício 2. 1. Bear. Bear. 2. Butterfly. Butterfly. 3. Elephant. 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 4. Kangaroo. Kangaroo. 5. Lion. Lion. 6. Monkey. Monkey. 7. Penguin. Penguin. 8. Shark. Shark. 9. Snake. Snake. 10. Tiger. Tiger. Ok? Estes são o nome de alguns wild animals in English, tá bom? O que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos preencher o nome desses animais, certo? Aqui, certo? Na minha imagem que eu vou acabar mostrando aqui pra vocês. Número 1, você conseguiu identificar, tá? Aqui, ó, nós estamos em um zoológico. Aí, quando você entra aqui em The Zoo, no zoológico, você vê o primeiro animal. Esse primeiro animal que eu tô vendo aqui é o tiger, ok? Aí, você vem aqui para o number 2. O number 2 é o... Eu sei que, com certeza, vocês devem ter dito o nome dele em português, mas eu quero em English. E, em English, o nome desse animal, certo? É o shark. Ok? Next. Aí, você vem, aí você vem aqui para o number 3, tá? Vem aqui, pronto. Aí, você vem aqui, vem aqui no number 3 e você vê... Tio, é o canguru. In English. Tio, mas eu não sei. Nós vamos aprender, nós estamos aqui pra aprender. Tudo bem? Então, vamos lá. O number 3 é o canguru. Ok? Ok? Beleza? Eu tenho certeza que boa parte desses animais, a gente, vocês devam conhecer, tá? Next. Eu tenho aqui, ó. Number 4. Certo? É qual? Isso mesmo. Boa, boa, pessoal. Se garantir é o monkey. Monkey, certo? Está, ó, no alto o nome dele. Aí, você vem e continua para conseguir no seu passeio. No zoológico, super tranquilo, sem preocupação. Aí, você chega no number 5. Certo? Aí, tio, eu não lembro. Se vocês tiverem assistido o filme Madagascar, vocês devem lembrar do Alex. Ou... Isso mesmo. Aí, você tem que falar Alex, de Lion. Alex, o leão. Bom? Beleza? Lion. Tranquilo? Agora, nós vamos aqui para o próximo exercício. No próximo exercício, tá bom? Desculpa, no próximo exercício não. Na próxima página. Tá bom? Aí, você vem aqui para o number 6. Certo? Esse animal aí é qual? Elefant. Right? Elefant. Aí, você continua passeando aqui no zoológico e tal. Coisa e tal. Aí, você vê aqui o number 7. Quando você vem aqui para o number 7, você vê o penguin. All right? Tranquilo? Aí, você continuou passeando pelo seu zoológico. Tá? Aí, você chega, tá? E você dá de cara com o number 8. Certo? Aí, você vai aqui no number 8. Tio, borboleta é um white animal? A borboleta é um animal que, originalmente, ela vive na selva. Certo? Ah, tio, mas no jardim da minha casa, ela aparece. De boa, tranquilo. Tá? Mas, eu tenho algumas espécies que elas são... Selvagens. Tá bom? Tem várias espécies que... Isso aí, depois, vocês aprendem mais à frente. Tá bom? Então, nós vamos aqui para o number 8. É a butterfly. Ok? Por fim... Ou por fim... Não, acho que tem mais dois. É, tem mais dois. Nós temos aquele animal que ele se rasteja. Certo? É qual? Isso mesmo. Snake. Right? E por último, agora sim, é o bear. Ok? Tranquilo? Espero que vocês tenham compreendido o nome de alguns animais na hora de pronunciar e ouvir, certo? In English, certo? E tenham conseguido estar colocando os nomes junto comigo. Tá certo? No mais é tudo isso. Um grande abraço. Tá certo? E até a nossa próxima videoaula. Tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Abraço. Tchau. 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 Obrigado.